Música E agora direto da mesoclínica nós vamos falar sobre menopausa e andropausa Você está se sentindo cansado, sem ânimo, rabugento, que mais doutor? É uma lista, né? É uma lista bem grande Pois é, estou aqui com o doutor Tadeu Martins e nós vamos falar sobre reposição hormonal na andropausa e menopausa Que é fundamental, não é doutor? É fundamental, eu considero fundamental A natureza nos pegou uma peça, aliás nos pega uma peça, pega uma peça todos os seus súbditos Chega um tempo de uso, é tipo validade Sim Que começa normalmente após a idade reprodutiva Em que todos os seres perdem os hormônios Não tem nenhum É como um carro Exatamente Que vai estragando e a gente vai trocando as peças, botando óleo Exatamente, nós perdemos os hormônios Se a gente olhar uma alcatéria de leões Vai ver que o leão dominante, ele fica dominante por 5, 6 anos Depois ele perde a testosterona Junto ele perde a força, perde a velocidade E vem um leão, um leão macho mais jovem, mais astuto, mais forte E expulsa ele da alcatéria Ele vai viver como um leão satélite A viúva negra já faz isso Mas a gente não precisa ser leão satélite Não A viúva negra, aquela alhinha assim E a abelha já faz isso na própria cópula O copulô está morto Está morto o macho da viúva negra morre O zangão morre O louva-deus também morre na cópula E nós temos uma perda gradual de todos os nossos hormônios Os principais hormônios A menopausa é a pausa hormonal mais famosa de todas E que ela tem uma característica marcante Ela acontece Sim, a mulher sabe quando começa a menopausa Exato, e ela acontece de um dia para o outro Claro De um mês para o outro Ela está produzindo hormônio, está menstruando E já no outro mês Não vem mais e depois não vem mais Então ela tem aquele marco para saber que está na menopausa Exatamente No caso da menopausa não existe o marco O homem vai perdendo a testosterona lentamente e não vai notando Ele vai adquirindo sintomas, vai ficando sintomático pela falta da testosterona Mas não nota, porque não é abrupto Claro Não é abrupto É abrupto nos salmões O salmão copulou Três dias depois ele envelhece em três dias e morre Em três dias Em três dias ele envelhece e morre Que curioso isso Porque ele não produz Após colocar o... Falei que copulou, mas é... Após jogar os ovos... O serem sob os ovos das fêmeas Fizeram uma experiência com seis salmões E depois que ele perdeu a testosterona, colocaram em aquários E fizeram injeções de testosterona no salmão E ele viveu 25, 50% a mais do que o usual para um salmão Por quê? Em vez de viver cinco anos ele viveu 7,5% em média Por quê? Porque teve apenas um hormônio que faria a morte dele por indesistência completa E isto não aconteceu Bom, então, razões para se utilizar com reposição hormonal As razões vêm em decorrência de alguns sintomas Por exemplo, a mulher tem um sintoma marcante que é o fogacho O famoso calorão Que é um sintoma que só atrapalha a vida, mas que não... Mas nem todas têm Nem todas têm Eu não tive Nem todas têm Eu passei pela menopausa sem saber o que é o fogacho Exatamente Só que, é o que eu ia dizer O fogacho, vão dizer que acontece em 80% das mulheres Mas ele não atrapalha a vida Ele atrapalha só a vida Não dorme, sente calorão É desconfortável O problema são as outras coisas que podem acontecer Não são todas as mulheres também Uma ou duas e cem escapam de ter os outros sintomas Que seria ansiedade, depressão, perda da libido Secura vaginal Passa a ter mais possibilidade de ter câncer De ter infarto De ter doenças próprias da terceira idade Os homens, o que acontece com os homens? Eles ficam rabugentos Perdem, reduz a força física A massa muscular não cresce Perde a libido Perde a ereção Muitas vezes passa a ter problemas de ereção Perde a vontade de fazer os afazeres do dia a dia Aquele empresário de 40 anos, 50 anos Que fazia tudo Que ele era o esteio da empresa Ele sem hormônios Deixa de ser o esteio da empresa Porque ele começa a ficar A luz do túnel Do fundo Do fim do túnel Desaparece E ele fica desmotivado Sim E por ter falta de hormônio Ele gosta mais de ficar em casa Ele não gosta de reuniões Então é um acúmulo de coisas Que influenciam na vida dos homens e das mulheres E que influenciam muito no casamento Claro Direto Na vida social E na profissional também Então eu acho assim que as pessoas teriam como dever fazer reposição hormonal Eu utilizo na minha clínica hormônios que se chamam hormônios isomoleculares Por que os isomoleculares? Porque eles são os mais parecidos Eles são cópias genéticas dos nossos hormônios Isso é feito num processo que se chama engenharia genética recombinante de DNA É técnica de replicagem genética Onde os hormônios são cópia genética do nosso Se daí não é cancerígeno, não tem Ele por ser igual ao nosso Não tem problema nenhum Ele vai aprender Não que não precise fazer as revisões Tem que fazer o controle sempre Tem que fazer exame para ver se está faltando o hormônio Mas ele é uma cópia genética É como se a gente não tivesse parado de produzir o hormônio E não tem nenhum efeito colateral Efeitos colaterais raríssimos Tem pessoas que ficam um pouco mais irritadas Existem alguns pequenos efeitos colaterais Que um ajuste de dose se resolve Mas é uma reposição simples de fazer Normalmente ele é manipulado O hormônio isomolecular normalmente é manipulado E é passado na pele Passado na pele ele não é engolido Não sendo engolido ele não passa pelo fígado E não sobrecarrega o fígado também E qual é a diferença deste hormônio isomolecular Produzido por engenharia genética E o hormônio que a indústria farmacêutica nos oferece É que Vou dar o exemplo da testosterona Testosterona, a que eu uso na minha andropausa Se chama testosterona Eles pegam essa mesma testosterona Porque ela não pode ser patenteada Sim Porque é igual a que existe na natureza E mudam alguns radicais Então se eu quiser fazer a minha reposição da forma ortodoxa Eu vou usar lá um propionato de testosterona Sim Ou um decilato de testosterona Que tem lá os seus nomes próprios na farmácia Testosterona é testosterona Um decilato de testosterona Não é testosterona É alguma coisa parecida E o meu organismo não conhece Então ele é um alienígena no meu corpo Claro Então os efeitos dele em relação às melhorias que eu quero Serão menores E por ser diferente do nosso Eles terão mais efeitos colaterais E terão mais possibilidade de ser tromboemolisante De ser cancerígeno Precisa um controle muito maior Sem resolver o problema da forma mais adequada Que são os problemas de amenizar toda essa sintomatologia Sim, tu acaba tendo outros problemas Se tu faz a forma Exato Ou não poder fazer Claro Normalmente A forma ortodoxa diz o seguinte Uma mulher deve fazer reposição hormonal Por 5 anos Ou por 3 anos Muitos profissionais não querem dar por nenhum dia Por quê? Porque existe uma desconfiança muito grande daqueles hormônios Claro Para não querer Não, eu não faço reposição hormonal Isso que é importante fazer no profissional Que a gente confia também, não é? Bom, isso Isso é fundamental Isso faz parte da medicina A confiança mútua É preponderante Para que o tratamento até funcione Claro Já é meio caminho andado Já é meio caminho Eu acho que é o caminho inteiro andado É isso aí Falou o doutor Tadeu Martins Muito bem Porque o doutor Tadeu nos esclarece muitas coisas aqui toda semana Para nós vivermos muito mais Mas vivermos bem, não é, doutor Tadeu? É, é importante viver bem É importante viver bem, né? E o doutor Tadeu é aqui da Mesoclínica Mesoclínica que já está nas nossas vidas há 30 anos, é isso? É, a cadeira é anusita, faz aniversário É isso aí Américo Vespucci número 27 E semana que vem é claro que tem mais doutor Tadeu